Tá fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Tá fazendo um ano e meio, amor Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Quem sabe não foi bem melhor assim Melhor pra você e melhor pra mim A vida é uma escola Que o nosso lar desmoronou Meu sabiá, meu violão E uma cruel desilusão Não foi tudo que ficou Ficou Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração Pra machucar Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração Pra machucar meu coração